Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, peço pra vocês deixar o like no vídeo, não esquece, compartilha o vídeo, o canal, tá bom? Comenta aqui embaixo se você é novo no canal, me segue nas redes sociais que estão todas aqui embaixo Vão lá no canal da Maíra, que é a parceria do canal, né? Aqui, como vocês já sabem E pra você que não sabe, ainda é minha parceira, tá bom? A Maíra E, gente, como vocês podem escutarem, minha vizinha está o quê? Lavando a cançada dela Vou mostrar pra vocês, eu comecei já arrumando a casa, né? Porque é mais tarde na minha sogra, na minha sogra, né? Daí eu já comecei arrumando a fruteira, quer ver? Ó, vou lavar essa fruteira hoje, gente, ó, tá suja Ó como que o dia tá lindo A minha vizinha tá lavando, ó, tá animada Ó, daí eu coloquei esse sapatinho na Maria, pra secar no sol, que eu lavei, né? Aí eu tirei a palmilha dele Aqui também, ó Gente, aqui tem que pôr assim no sol, senão o sol some depois Ó E esse número aqui, gente, 23 Já daqui, só vai dar pra usar esse mês, eu acho, depois não vai dar mais Que dó, né? Novinho A leitora mandou a Fernanda Beijo, Fernanda Eu não sei, gente, porque a da Maria é muito grande Tá até dó, né? Mas fazer o quê? Então, gente, aqui, ó Eu separei as coisinhas aqui, né? Lixo As coisinhas lixo, na verdade Deixar aqui Eu vou dar uma amarrada Gente, não para Essa câmera Por que que não para, né? Tá, vocês vão ficar assim Isso aí eu vou amarrar aqui Só um dentinho, sei lá, gente Deixa assim, né? A gente... Nem sei Ó Aí eu vou deixar aqui por enquanto, né? Porque Vou varrer o chão As cadeiras aqui Que eu vou varrer o chão Vou arrumar as coisas Coloquei a uvinha dentro desse aqui, ó Pra não ficar desfocado na sacola Né? Agora eu vou lavar esse aqui, ó Ixi, mas tá difícil parar a câmera, né? Juruti, juruti, juruti Aí, gente Eu vou lavar a madeira da Maria, ó Vou lavar a madeirinha dela Essa e a outra Rouvar Gente, eu fico tão feliz com Gente daqui da minha cidade Me assiste, é legal Ah, eu esqueci de falar pra vocês Deixa a perguntinha aqui nos comentários Que eu vou fazer um vídeo de eu respondendo Tá? Gente, mas perguntinha diferente, tá? Eu sempre faço vídeo de eu respondendo Porque tem gente nova chegando, né? Então, às vezes tem curiosidade de alguma coisa Daí eu queria que vocês deixassem perguntas aqui Lá no Instagram já tem bastante perguntas lá que vocês deixaram Agora eu quero que vocês deixem aqui Porque, né? Às vezes também nova, né? Tem curiosidade Ó, eu lavo a madeira da Maria e isso aqui, ó Uh! Vou lavar a madeirinha Acabei de tirar o lixinho do banheiro Ou do banheiro, ó Da pia Agora eu vou tirar o do banheiro, né, gente? E O que que eu vou fazer? É, tem que enxugar a pia, ó Aqui Eu queria mandar beijos Para as leitoras aqui da minha cidade de Itamarana Beijo pra vocês todos, gente É tão legal o que eu tô falando pra vocês Pessoas que assistem eu daqui Sei lá, eu nunca imaginava, assim, que Alguém daqui me assistia Porque no começo eu acho que não tinha ninguém Assim, eu não sei a minha família, né? Mas eu acho que não tinha Fora a minha família, assim Alguns amigos Uns dois, três amigos Não tinha mais ninguém, né? Mas hoje em dia, né? Ai, eu tô bonito Gente Eu tô só Eu fiquei sozinha aqui agora Tô sozinha A Maria saiu com minha esposa E eu fiquei sozinha na vida aqui Aí eu vou Tirar o lixinho do banheiro aqui E vou continuar, ó, gente Serviço de dona de casa Todos os dias Todos os dias Eu mostro essa realidade pra vocês aqui no canal Por quê? Porque, assim Tem canal que não mostra, assim Não é que eu tenho nada contra, né? Mas tem canal Claro, de outros conteúdos Mas, né? Que, às vezes Tem pessoas que se iludam com aquilo que vem Entendeu? Tipo assim Ai, vê só a pessoa passeando Vê só a pessoa É... É fazendo, sei lá Só coisa... Não sei Fora da casa Acho que a pessoa não tem uma vida Se a pessoa, claro Fora casada Não tem uma vida de casada É uma rotina, né? Mas todo mundo tem essa rotina De limpar a casa Tirar lixo Fazer lixo Fazer aquilo Ó, igual agora Deixa eu guardar esse aqui Né? Esse aqui também Eu guardo aqui, ó E passe de dente Tá no fim Tem que fazer compra Né? Aí eu vou repor Colocar outra sacolinha Aqui Gente, se vocês querem Parcerias Divulgação de loja Instagram Facebook Canal Qualquer coisa Me chama lá no Instagram O link tá sempre aqui embaixo Facebook, gente Eu vou ter que Ser obrigada, né? Na verdade Ter que usar o Facebook Por quê? Muita gente Ontem abriu meu Facebook Tinha tanta gente Querendo conversar Sobre parceria Querendo conversar Né? Desabafar as coisas Então, o que que eu fiz? Eu tive que instalar o Messenger De novo no meu celular Meu celular não tem muita memória Pra isso E de vez em quando Vou ter que se instalar Porque eu preciso usar Outros aplicativos Que eu uso, né? Então, gente É muita gente Que manda mensagem lá Mas não tem como Você se fazer no Instagram Porque eu sou mais ligada No Instagram Eu gosto mais De mexer no Instagram Mas eu respondi as pessoas Tem umas que eu não respondi ainda Eu respondi, gente As que tá mais com pressa Na verdade Assim, na frente, né? Querendo conversar Sobre trabalho Essas coisas As outras eu vou responder ainda Terminar de responder Ai, gente Com o celular Poeira Eu vou pôr Eu põe, gente Esse sacolinho mesmo No nicho, tá? Aí pode ser que tenha Leitoras novas, né? Ah, mas comprar uma lixeira Fechada Assim é ruim Gente Ainda Se Deus quiser Esse mês Eu vou comprar Até que enfim Aleluia, né? Porque, gente Lixo aberto é uma nojeira Ai Eu sei que é nojeira Eu não comprei antes Porque Um comendo de casada Eu não tinha muita noção Assim, né? Então eu fui lá e comprei Faz quatro anos e pouco Tem que ser lixinho Então agora eu vou pôr O saquinho aqui Aí, acompanha, gente Vou pôr o saquinho aqui Saquinho não, né? Essa cola Aí eu vou pôr esse tapete aqui Pra lavar Porque, olha Tá fácil Tá sujo, hein? Meninas Né? Se você é nova aqui no canal Eu sou daquela dona de casa Que coloca o pano da pia de molho Né? Na água sanitária E num sabãozinho em pó, tá? Então Eu vou pôr agora Porque o meu pano Eu acho que ele tá um pouquinho sujo Né? Tal E vou usar Essa aqui, né? Mas Qualquer uma serve, tá? Então é o que eu vou pôr Vou jogar um pouco de água sanitária aqui Vou fazer aquela limpeza Que toda dona de casa faz Todos os dias Meninas Olha só A bagunça que eu tô fazendo aqui Eu tenho que arrumar logo Eu tô escolhendo uma roupa Pra me vestir, né? Olha o que eu faço Daí, ó Eu tô dando organizado também, né? Porque tava meio bagunçadinho Aí da Maria já tô Arruma essas coisinhas aqui Ah, não sei Se eu vou com essa blusinha Aqui Ou se vou com Essa Eu não sei o que eu vou Peraí, Maria Não sei, gente Tá amassado, né? Não reparem, tá? Aí tem essa blusinha também, ó Essa aqui tá dos avessos Peraí, ela tem uns detalhezinhos aqui, ó Bem bonitinha Um brilhante Meio fobinho E aí, gente Vamos, vamos A minha sogra Eu não passei o tivo Segurando Ei, pô Enquanto faça Gente, esqueci De passar Enquanto o leão Ele trava ali Então, menino Não dá pra me tirar agora Mas tô chegando já, né? Que isso, gente Olha que dia lindo Perfect Tudo lindo Tudo lindo Pronto, deixa eu baixar a cama Gente, é lindo Aê, pô Vou continuar mostrando aqui pra ver Nossa, ele me assou tudo Aê, gente Olha as casas como que é Olha só As casinhas É assim, gente, ó Vou baixar aqui de novo Tem, gente Embaixo as coisas aí Chegaram, minha sogra Iê, 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 iê Maria é tudo parceira, minha neném Vestiu as janelas Vestiu essa roupa, gente Açaí aqui E essa brusa preta Tá assistindo o filme, Maria? Tá legal? Tá, moça? Ó, papai Papai, só que aquela coruja Ai, ai Da Maria Gente, eu não sei Estou aqui Trouxe trufas pra mim comer O que eu vou comer Ó, o que eu vou comer Deixa eu pegar, gente Comprei de uma menina que vende Aqui na minha cidade É muito bom, ó Ó, que delícia Olha isso também Gente, olha que delícia Hum Que delícia Gente, acabei de comer Aqui na trufa Que delícia Vou, ó Virar o patinho de água Perigoso Ai, ai Ferrei minha bota Mas é sexo E O que eu vim fazer aqui Vou mostrar a hortinha Do meu saco pra vocês Gente Olha que horta caprichosa Bem arrumadinha Olha, couve Aqui é a ruda Tá vendo? Dá cebolinha Gente, a casa de minha irmã Né Ela mora lá atrás Mora não, né A casa tá sozinha E aqui tem um espelho Amendo quente Deixa eu precisar Hum É brusinha Tá negocinho aqui Gente, essa bicicleta aqui É relíquia Quando meu esposo era criança Só que tem que arrumar Ela não era tudo perjujada Tá bem antiga Tá vendo? Aqui Ó Tem esse negocinho aqui Tá vendo? Quando a Maria era mais bebê Ela gostava de vir aqui E ir direto pra terra Sabe? Assim Andar Não pra brincar Porque Ela foi brincar na terra Com três aninhos Então Meu sogra colocou aqui Pra ela e nem meu sobrinho Passar Até hoje tá aqui Ó Daí aqui é um corredor A Maria tá lá dentro Vendo o anúncio Ó Aí é assim, gente Ó Hortinha Tem cebolinha Couve Tem pé de laranja Limão Célia Tem tudo quanto é coisa Que é coisa pra fazer remédio Sabe? Pra tosse Tem orégano Muitas coisas Boas É isso, gente É mais tarde Eu vou Ter uma reunião Né? É sobre Negócios Se der certo Alguma coisa Conta pra vocês Tá bom? Né? Não vê nem eu sei O que que é Mas é isso, gente É com nós Vamos Mastiga a bolacha Primeiro O que você quer? O que você quer? Bebe água Eu quero bala Ah, mãe Vai dar bala Qual você quer? De abacaxi Ou morango? Qual você quer? Então descasca Se for pra jogar Nem come Porque a Maria Não precisa comer Mastigar Jogar tudo fora Ó, gente O pão da minha sogra Epa Ó Tá cobrido Não conseguiu É uma escasca Ó Lindo Tem mais ali, ó No forno Vai Maria Conseguiu? É bom que usa Coordenação motora Né, Maria? Abre sozinha Aprende tudo Isso, isso, isso Ó Que delícia Chama o bebê Conseguiu? Abre, mamãe Ah, mas tu não consegue Você já abriu bom? Bem Eu tenho medo assim Você já conseguiu abrir Meu bebê? Não consigo O bebê Abre, amigas Mastiga e engole Deixa eu ver melhor Gente Gente, já cheguei em casa Né Eu tô terminando De comer uns chips aqui Ó E nós trouxemos o que? Pão, ó gente Dois pão Da minha sogra Coloquei no papel anumínio Câmera suja, gente Quem não tinha Tá com outro saquinho E vou encerrar o vídeo agora Porque se eu não encerraio agora Eu não vou ter tempo Pra editar depois Então eu tenho que editar, né, gente Mandar aí pra vocês, tá? Beijo E com Deus Até amanhã Comenta aqui embaixo Deixa o like Tá? Fecha a porta Escovar meu dente também, gente Oi Oi É a minha panela Panela? Que panela? A Maria tá brincando, ó Cozinha dela Cozinha Olha o fim de tarde, gente E daqui a pouco eu vou lá No onde eu falei pra vocês que Aí no outro vídeo eu falo pra vocês O que que deu, né O que que é E eu sei o que que é Beijo Tchau Tchau